Foi um projeto importante porque ele amplia a concessão de títulos cidadãos codoense e honra o mérito do município de Codó, dando oportunidades para que secretários de Estado, também ministros de Estado, possam também, aqueles que têm dado, claro, uma relevante contribuição no município de Codó, possam ter esse reconhecimento e assim ser incentivados cada vez mais a olhar para este município e ajudar no desenvolvimento do município de Codó. Também trouxemos nesta noite indicações extremamente importantes além do projeto. Uma indicação que solicita uma ajuda de custo aos professores contratados que não recebem, porque já tem vários que já recebem, mas tem alguns que não têm acesso ao transporte, que têm custos. Nós estamos solicitando, conversando com a secretária para que a gente consiga alcançar essas pessoas também, que é extremamente importante. Além disso, pedimos um programa de regularização fundiária urbana, porque sabemos que hoje no município de Codó existem vários conflitos de terras, de propriedade, e aquelas famílias mais carentes que moram nas regiões periféricas do nosso município, infelizmente não têm acesso ao título da sua terra. Nós fizemos esse pedido aqui, vamos conversar com o prefeito, para que a gente crie um programa de regularização fundiária urbana, dando o título da terra àqueles que realmente merecem, que é aquele que está ali morando já há muito tempo e convive com a sua família. pedimos a pavimentação da rua Joaquim Nabuco, que é um sonho daquela população. E assim tem sido o nosso trabalho. Sério, compromissado com o nosso povo, buscando cada vez mais atender as expectativas daqueles que confiam no nosso trabalho. Continue nos acompanhando, sigam-nos nas redes sociais, e com certeza continuaremos nesse mesmo pique de trabalho, e realmente atendendo a população de Codó. Codó.